Técnica dele que não foi pênalti e o impedimento que eu me coloco no lugar dele também Porque o Bandeirinha levantou a bandeira, se ele como juiz ele não, ele deixa o lance continuar O pessoal ia tudo pra cima dele, porque ele não tinha como chamar essa pessoa pra ele Ele não tá na linha também pra saber se a pessoa tava impedida ou não Mas no vídeo que você mostra o Bandeirinha errou claramente ali O Thiago não tava impedido no final do jogo Custou, poderia ter custado ou não o título pra gente A gente poderia ter ido possivelmente ter ganhado ou não Mas custou pelo menos a gente ter mais uma oportunidade de tentar ganhar o título Mas dependendo disso, a gente é um time tranquilo, a gente sabe, reconhece que ele apitou muito bem o jogo Apitou bem, apitou bem, eu vou falar, se vocês verem Só coloque esses dois pontos, que foi o pênalti Se vocês ouvirem na narração, o Humberto Laurentino narrando E aí ele sempre pergunta pra mim num lance Foi pênalti, cabecinha, o que você acha do lance? Eu, com todo respeito, eu lá de cima comentei Não, Laurentino, não foi pênalti, na minha opinião, com todo respeito aos jogadores lá embaixo Exatamente Mas ele tentou cavar o pênalti e jogou, e eu não daria o pênalti, eu não daria O jogador, o jogador, ele tava na vantagem A bola, porque ele deixou de... Do lance, do lance Pra querer cavar o pênalti, pra cavar o pênalti, assim como acontece no profissional também Houve, houve, mas teve o contato O defensor, o defensor, o defensor deu o carrinho Mas não deu o carrinho pra travou, deu o carrinho na intenção dele chutar a bola Ele esperou, ele deixou a bola sair, pra esperar o cara bater nele, pra ele dobrar o joelho e cair Mas ele relou na bola, o defensor deles? Não, não, a bola, ele deixou a bola ir pra fora Ele não teve, o carrinho não foi na parte de fita de bola Não foi na parte de fita de bola Mas pegou nele ou não? Não, isso aí depois que ele sentiu que ele viu que... Não, porque existe esse momento do lance E tem o contato A gente tá todo mundo que tá na energia ali, de querer que o time ganhar Exatamente O cara, vamos supor, um cara, já aconteceu comigo Eu já enganei muito o goleiro, na boa Já enganei, e nem queria morrer, meu goleiro errou O goleiro errou, o goleiro não, o árbitro errou De não dar minhas faltas que eu cometia Eu cometi a falta de ataque Mas ali, sabe como é que eu fazia? Mas ali, sabe como é que eu fazia? Depois eu comecei a revelar isso com os caras Meu, como é que você consegue subir com um cara Que tem um metro de altura, quase dois metros de altura E você é menor, você é travante A bola vinha na área Aquela bagunça na área lá Eu fazia assim, eu olhava e via a bola viajava Agora tava chegando e eu pisava no pé do cara O cara, pô, não Aí quando eu falava, pô, meu, eu, tu, fazia o gol Agora se o juiz dava, eu acabava a pênalti assim, ó Eu vinha pra área, tipo, na área eu fazia assim, ó Ó, em mim mesmo O cara tá marcando eu aqui atrás Eu fazia assim e caía Mas ali, mas, mas ali o defensor do, sua mãe Que eu não sei o nome dele, ele foi inadimplente Porque primeiro, o carrinho que ele deu, ele não chegaria na bola Porque ele tava cobrindo a bola, tanto que a bola saiu pra fora Ele não chegaria na bola Então, eu acho que o PH valorizou realmente Ele valorizou demais a queda dele Mas se ele fica de pé e ia ter o contato nele, ia ser pênalti Mas ele ia relar Ele ia pegar a bola, ele ia pegar só o PH Você tá falando de contato Ontem, São Paulo e Botafogo Houve o contato e não foi pênalti Exatamente Mas é que ele pegou na bola primeiro O Zagueiro O Zagueiro pegou na bola Mas olha o clínico, lá tá a televisão Mas ele tava em cima do lance Ele tava em cima do lance Poderia ter dado Isso aí vai além Mas é o lance interpretativo ali Não, vai além da nossa visão Isso aí vai além da nossa visão Se a gente for debater A gente for debater isso aí A gente tá de um programa inteiro Infelizmente nós começamos a entrar num assunto desse negócio aí Que nós vamos ter que segurar vocês aí Por quê? Porque o programa, infelizmente O programa Tempo Extra Bloco Esportivo tá acabando Eu quero agradecer O Ricardo Pelo comprometimento ter vindo aí Continue apitando da forma que você tá apitando Que você tá muito bem Tira o chapéu pra você Porque em nenhum momento você se omitiu Deu amarelo na hora certa Não teve expulsão Não precisava Não precisou Teve um jogo muito bacana De ser narrado De ser comentado Vai ficar na história Inclusive eu tô mandando Eu mandei fazer 30 CDs Da final Com os dois logos dos dois clubes Com a Copa Galvira no meio Assim os dois Uma capinha e tal Não vou dar de graça É lógico Você prender porque O bancário lá Cabecinha Acho que nossos jogos do Marilena Se consequentemente a gente chegar nas finais Nós vamos questionar esse árbitro É Não, fica à vontade pra questionar Mas o programa tá acabando Nós vamos questionar ele Cabecinha Acho que não Não foi pênalti Não, foi pênalti Claro Entendeu Nos bastidores ali Assumiu que Certo Ficou meio na dúvida Entendeu Certo cabecinha Entendeu E vamos que vamos Então vamos que vamos Eu quero agradecer Maxwell Parabéns aí Não fiquem tristes Não, fica tranquilo Eu espero que vocês continuem Nessa jornada aí O time de vocês é muito bom Novo time bom E time de pessoas com responsabilidade Que eu percebi isso Foram pra campo De igual pra igual Com um time que foi Já foi campeão O título do ano retrasado Ficou com eles E eles vieram buscar o B Conseguiram Vencê-los Mas vocês valorizaram A conquista deles aí Com aquele segundo gol Que amedrontou Todo mundo que tava assistindo Inclusive lá em Minas Gerais O meu tio Donizete Que tá lá Falou Vamos Marilena Torcendo Né Mora lá na rua Nova América da Colina E aí a rapaziada Todo mundo achando Que dava tempo Mas infelizmente Já tava no final E aí o juiz Foi e terminou E aí não tem jeito Terminou O juiz apitou Mas tinha Mas já cresce O juiz apitou Tem que respeitar Não, claro Ele veio lá A gente não se respeitou Em nenhum momento O que vocês puderam fazer Vocês fizeram Pra buscar aí o resultado Só queria mandar um abraço Manda um abraço Aí Charles Despedindo Queria mandar um abraço Só pra minha esposa Roberta Para os meus filhos Arturo e Manuela Que estão me assistindo Também agora Nesse momento Mandar um abraço Mandar um abraço Mandar um abraço Para o Jai Que tá aqui Lá da Marilena Mandar um abraço Para os nossos diretores Nildo O Batata O Luiz Carlos Que não pôde estar aqui presente Porque não deu pra trazer Todo mundo Para todos os nossos jogadores Que eu não posso citar o nome Porque senão vai mais uma hora De programa Exatamente Em nome do Baixinha E do Isaac Mandar um abraço Para toda a torcida Que representou lá O Jardim Marilena Mandar um abraço Para o Luiz Que é da H De esporte Que tem feito Nosso material esportivo Que tem dado uma força Para a gente Só o de bola Isso aí eu tiro o chapéu Porque é muito legal E mandar um apoio Também só finalizando Para o vereador Edmilson Souza Também Que tem ajudado Muita gente Nessa caminhada Obrigado Obrigado Edmilson É isso aí Vamos fortalecer Fortalecer o esporte Na cidade de Guarulhos Charles Muito obrigado Muito obrigado Vocês também Por ter vindo Danilo e o Ney Obrigado aí gente Nós estamos encerrando Agora o bloco esportivo Fiquem à vontade Vamos lá Para os bastidores E nós vamos agora De música Agradecendo aqui O Jânio Silva A Melânia Oliveira A Cris Nobre O Tite da Várzea O Neguinho Bongoli A Donizete do Santos E vamos aí Agora vamos puxar Para cá Que vamos de música O bloco esportivo acabou O bloco esportivo acabou E agora nós vamos Abrir espaço para a música Vamos abrir espaço para a música No programa Tempo Extra Desta quinta-feira Desta quinta-feira Onde receberemos aqui Dois cantores da cidade Da cidade de Guarulhos Que fazem aí Que fazem aí A alegria aí Nos bares Nos restaurantes Nas casas de shows E hoje eles são meus convidados Para a gente poder Abrilhantar um pouco mais O nosso programa Mas antes Vamos ver o comercial do IUPI Lá da Vila Prudente Daí com vendas Roda o VT aí Vamos lá Sensacional Sensacional Agora voltamos Voltamos ao vivo Com o bloco musical Quero chamar para vocês Ao vivo Da cidade de Guarulhos Para o Brasil E para o mundo Miguel Marques E Eduardo Miguel Marques e Eduardo Hoje eu não vim de chapéu Com o meu chapéu Miguel Eduardo Legal? Legal Sejam bem-vindos aí Sejam bem-vindos E vamos de música Daqui a pouco eu volto Miguel Marques E Eduardo Do Brasil Eu espero que eu já venho Toda uma vez Acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza Do fundo do copo Se arco é o bom Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo E tá fiado Só que aí o vinho É um ar que cheio do ar Tô sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Que ainda ontem Chorei de saudade Quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa Pra te esquecer Isso é Miguel Marques e Eduardo Alguém Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Tô pagando Ó que aí o vinho É um mineiro E marciano Tô sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Que ainda ontem Chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Tá fiado Ó que aí o vinho É um mineiro E o vinho É um mineiro E o vinho É um mineiro Sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Que ainda ontem Chorei de saudades Quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa Pra te esquecer Andar no ar Póquemão, né? Toca mais uma Canta mais uma aí, Guarulhos Bora mais uma, Guarulhos Guarulhos, foco aqui Ó Miguel Marques e Eduardo Vamos cantar mais uma Daqui a pouco a volta A gente vai bater um papo com ele Vai lá Vou virar já tem uns três dias Vou bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Nessa vida eu sou teu